Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer os seus contributos e presença e também um cumprimento e um agradecimento aos parceiros sociais, a todos quanto hoje aqui estiveram presentes e deixaram aqui as suas reflexões e contributos. Nós estamos, depois de um dia inteiro de audição pública sobre a matéria do Livro Verde, estamos na fase das conclusões para o dia 2, digamos assim, porque há ainda um longo trabalho pela frente e assim se espera. Em jeito de conclusão, dizer o seguinte, é com satisfação que se verifica a comparação do Livro Verde com as melhores práticas e documentos semelhantes apresentados por países desenvolvidos que seguem o mesmo modelo continental de um estado de bem-estar social. O Partido Socialista vai continuar a desenvolver a agenda do trabalho digno e, para prosseguir com esta agenda, é essencial o enquadramento das novas formas de trabalho. Isso ficou bem claro. Partimos assim com um princípio de base fundamental, alargar direitos, regular novas formas de trabalho. É importante salientar o caminho escolhido pelo Governo de diálogo social, de abertura à sociedade, para que as respostas às necessidades de alterações na legislação e regulação laboral sejam encontradas na dinâmica deste processo, de forma a garantir eficácia às próprias medidas e promover a coesão social. Assim sendo, também é essencial que todos contribuam para este processo e que ninguém se autoescula. Durante a manhã ouvimos os coordenadores científicos, fizemos e fazemos uma análise deste documento e, efetivamente, apesar das críticas e exigências feitas, parece-nos que este livro é importante e toca matérias da maior relevância referidas pelos diferentes parceiros sociais. Julgo que o que se nota é que existem leituras e interpretações diferentes do Livro Verde na definição de prioridades e das perspetivas de abordagem às alterações legislativas. Mas isto é bom, porque no confronto destas visões, certamente que resultará o enriquecimento da capacidade de resposta aos desafios do horizonte laboral. Aliás, ficou hoje bem claro que o livro verde não é o fim, mas eu diria o catalisador, o início, para o patamar da concertação social e, posteriormente, da decisão política das medidas e legislação laboral que quisermos. É neste caminho que entendemos também esta audição pública que permitiu mais discussão e mais contributos. O Partido Socialista deixa aqui bem claro que encara o futuro do trabalho como um tempo para corresponder aos desafios e fenómenos dos novos tempos e de alargar direitos. Ou seja, vamos manter a nossa matriz de valorização do trabalho, como já fizemos, com o aumento do salário mínimo nacional, ou com a promoção do trabalho digno, aumentando a capacidade inspectiva da ACT, promovendo a negociação coletiva, as portarias da extensão, ou com o combate ao assédio no local de trabalho e novas formas de trabalho forçado, como fizemos, por exemplo, na regulação aos abusos, na transmissão de estabelecimento. E poderia aqui dar muito outros exemplos das evoluções que, com os portugueses, com acordo entre patrões e empregadores, alcançamos juntos. Assim, para o Partido Socialista, o seu património de valorização do trabalho digno será o farol do futuro.